Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Mãe, ó, tô indo pra escola, hein Pois bem, viu Luane, é escolha e casa que você tá de castigo Lembra que semana passada o senhor não me ajudou em casa e tá de castigo Eu sei, mãe, que eu tô de castigo, eu vou vir direto pra casa É, eu quero só ver, escola, casa, sem mais Tá bom, tá Luane, amiga, te achei, tá indo pra onde? Tô indo pra casa, amiga Que casa, garota, vamos pra sua veterinária que abriu Não, amiga, eu não posso não, eu tenho que voltar pra casa Garota, tá todo mundo da sala lá da escola, tá arrumindo tudo bonito lá Amiga, eu tô de castigo, eu tenho que voltar pra casa, senão a mãe vai me bater Ai meu Deus, para de graça, Luane, vamos logo Não, amiga, eu não vou Amiga, eu não posso, tenho que voltar pra casa E deixar de ser boba, é daqui a duas quadras Amiga, eu não tô de brincadeira Se a minha mãe me ver, aí já era Já dava pra ter ido, mas tu fica enrolando Eu vou voltar pra casa, não fica me perturbando Amiga, não tô acreditando nisso Lá vai ter uns boizinhos bem bonito Meu Deus, isso não pode ser verdade Eu falei tanto, mas não adianta Pra casa era pra você ter voltado Só que você nunca me escuta Homem, me desculpa aí, amiga Eu vou meter o pé Garota, eu mandei voltar pra casa E você tava aqui na praça Tu não vai mais sair de casa É só escola e casa Mãe, quer um sorvetinho refrescante Você teve um dia estressante Mãe, tu é linda e é brilhante Para agora Você tem que, Lone, passar a me obedecer Que eu falei pra você Escolhe casa E você tá tomando sorvete na praça Agora o seu cartilho vai ser três meses Não vai ser mais uma semana, não Vambora pra casa